Nos últimos anos, o vinho brasileiro ganhou destaque e reconhecimento pela sua qualidade. Um dos fatores que contribui para isto são os avanços tecnológicos usados na produção da uva. Nesta entrevista, Marcelo Bonato, da Mencon, empresa do grupo Voestalpine, e Maicon Pereira, da Hartwell, explicam sobre o funcionamento dos postes em aço para aplicação em vinhedos. Inicialmente, a Mencon produzia tubos e perfis em aço carbono, tubos padrão, redondo, retangular, quadrado, perfis U, perfis enrijecido, com a chegada do grupo Austrico Voestalpine, que trouxe um know-how diferenciado de mercado e tecnologia, principalmente, no qual hoje nos dá a possibilidade e temos estrutura para atender diversos segmentos, desde agrícola, construção civil, automobilístico, possuímos uma única máquina e somos pioneiros com essa tecnologia Direct Form, que nos dá a possibilidade de desenvolver diversos projetos, enfim, trazendo todos os benefícios que isso traz para o cliente. Agora, Maicon, queria que você explicasse um pouquinho da Hartwell, o que é a empresa e quais são os produtos que vocês têm no portfólio. Boa noite a todos, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Estamos aqui junto com o Augusto Alpine, apresentando as soluções da Hartwell, os sistemas de suportação. Na verdade, a nossa empresa trabalha com quatro linhas de negócio no Brasil, a linha industrial da empresa Gripple, e estamos desenvolvendo o mercado com a linha da Gripple, que é a linha agrícola. São sistemas de tensionamentos, de arames, de formação de barreirais, tensionamentos, e já utilizados no mundo inteiro. Então, a gente está trazendo essas soluções, está mais perto do produtor, assim como a Maicon, trazendo essas soluções, e vai facilitar realmente a vida do produtor rural. Isso é muito mais interessante. Então, a Hartwell está aí, apresentando o produto. Estamos muito satisfeitos aí, por enquanto, com os resultados aí, eu gostaria de perguntar para vocês qual é o diferencial do produto de vocês. Vocês estão no mesmo estande aqui na feira, trabalhando em conjunto. Eu gostaria de saber como é que é essa parceria e quais são as vantagens do produto de vocês, dos outros que existem no mercado hoje. Correto. Vamos falar um pouco de produto, então, pelos produtos que hoje a gente está, essa semana a gente está tendo a oportunidade de apresentar aqui na feira. O Gustal Pini trouxe esse conceito da Europa, então, é um poste em aço específico para aplicação em vinhedo no sistema de espaldeira. Tradicionalmente, se utiliza muito poste de madeira. Hoje, como nós todos sabemos, questão por questões ambientais e também por não encontrar tanto postes de madeira que tenham uma vida útil longa. Então, o benefício do nosso poste em aço, então, entra tanto como um produto ecologicamente correto, pela praticidade que se tem do manejo da cordoalha, pela vida útil, então, que um poste de madeira gira em torno de, em médio, 10 anos. O nosso poste, nós estimamos em torno de 25 anos de vida útil. Então, todos esses benefícios vieram para ajudar todo o produtor. E um dos assuntos que a gente sempre entra em pauta com eles é que eles precisam criar um sistema que se sustente por um determinado período e que eles se preocupem em ganho e tempo na manutenção da planta, que é o que traz o lucro para a empresa deles. Então, todos esses benefícios que o poste Valeno traz até o produtor, desde o pequeno até o grande, auxiliam eles e bastante. Hoje, a grande dificuldade também dos produtores, principalmente na nossa região, é a questão da mão de obra. Todo mundo reclama muito que a mão de obra está escassa e, principalmente, o conhecimento técnico. Então, todos esses produtos, eles têm a tecnologia para auxiliar nisso também. Então, diminui a quantidade de pessoas no processo, otimiza o processo para eles e eles ganham tempo para se focar no que realmente interessa. Ajuda na profissionalização do manejo da produção? Ajuda, ajuda. Até na própria feira, essa semana, a gente teve diversas conversas, principalmente com estudantes, enólogos, técnicos no segmento vitivinícola. Então, a gente sempre pega as informações do passado e a gente faz o comentário de o quanto era difícil se trabalhar antigamente. O tempo que se levava, por exemplo, na construção de um vinhedo. E hoje, com toda essa tecnologia, toda essa facilidade de manejo, isso só veio a beneficiar a nova geração. E o Poste Valeno veio, então, para ajudar e para trazer toda essa otimização de processo para os produtores. Agora, Maicon, vocês são distribuidores exclusivos da Gripo, é isso? Sim, sim. E o produto de vocês, ele complementa esse do que o Marcelo falou? É, exatamente. Na verdade, a HeartBall, a nossa empresa, ela sempre buscou no mercado soluções para facilitar e agilizar qualquer sistema de suportes. Dentro dessa linha, a Gripo, que é uma empresa que a gente trabalha e distribui no Brasil, encontramos nela, assim como a Maicon e a Augusta Alpines estão fazendo esse trabalho, uma sinergia dentro desse portfólio de material. Então, para você ter uma ideia, o tensionamento de arames de barreirais no Brasil, ele é feito com um sistema muito, digamos, ainda tradicional. Então, e a gente trouxe essas soluções da Europa, realmente, né? Apresentando essa versatilidade, materiais com mais qualidade, em termos de vida útil do produto, onde você, utilizando os produtos da Gripo para fazer o tensionamento dos arames, ou até a encoragem dos pós, você consegue tensionar, digamos, 10 hectares por dia. Então, isso facilita muito a vida do produtor, diminui o custo de mão de obra do investidor. Então, a HeartBall, dentro desse negócio, busca sempre essas soluções. Então, estamos muito felizes com a Gripo, nos damos essa oportunidade a nível Brasil, né? De fornecer esses materiais. E estamos aqui, em conjunto, com a Augusta Alpines apresentando essa solução. Então, realmente, estamos bem tranquilos. Sabemos que, acreditamos que essa é a onda no mercado, em todos os segmentos industriais, agrícola, enfim, essa redução de mão de obra que acontece hoje no país. Todos vão buscar alguma solução que lhe dê mais versatilidade, mais praticidade, mais qualidade, vida útil ao material, né? E, assim, lhe ganhar nessas instalações, principalmente, né? Agora, em um investimento caro, em quanto tempo ele se paga? Em torno de Gripo, não é um investimento caro. Comparado ao sistema tradicional, a gente até não consegue comparar, assim, o custo de mão de obra que ele vai se utilizar. O que nós podemos dizer é que o nosso material é em torno de seis vezes mais rápido do que o tradicional. Então, isso ali você já... Mesmo as pessoas que estão visitando a gente ali no stand e vendo a nossa aplicação, é bem interessante ver o resultado. Então, todos eles captam, assim, a velocidade e falam, poxa, eu faço desse jeito. Eu poderia fazer desse jeito. Então, a gente já sabe que ali já existe um ganho ali de interesse e também já vê a velocidade da instalação sendo aplicada ali no próprio stand. Então, isso a gente já vê que realmente atrai o produtor, atrai o agricultor. Isso aí a gente já não consegue medir hoje, digamos assim, em termos financeiros. Mas, em termos de velocidade, qualidade, vida útil do material, realmente é bem mais rápido. Agora, assim, tanto o Michael quanto o Marcelo, vocês têm números de quanto isso representa na Europa, essa participação? E quais são as perspectivas desse tipo de produto aqui no Brasil? Nós sabemos que a região de Bento Gonçalves e, enfim, a região da Serra Gaúcha, ela é muito forte no setor vitivinícola. O que eu posso dizer é que, na nossa região, o maior volume se tem por parreirais, sistema latada que se chama, tecnicamente. No caso da espaldeira, que o poste Valeno tem aplicação específica para ele, e com o contato com as grandes vinícolas aqui da região, que possuem grandes áreas, principalmente na região de Encruzilhada do Sul e Santana do Livramento, região de fronteira, o volume é muito interessante. Para se ter uma ideia, uma vinícola Miolo, que possui uma área em Santana do Livramento, eles têm em torno de um milhão de hectares em Santana do Livramento. Por hectare, a gente estima 680 postes valendo por hectare. Isso gira em torno de R$ 16 mil, R$ 17 mil para o investidor. O principal benefício que o poste Valeno traz para o produtor também é a mecanização do processo, principalmente para os grandes investidores e que pensam a longo prazo. Eles adquirindo, então, o poste Valeno, eles têm a certeza de que eles estão adaptando o vinhedo deles para futuras mecanizações do processo. Isso vai facilitar bastante para eles. Vocês acreditam que esse tipo de material vai ser uma tendência nos próximos anos? Eu estava conversando com um senhor hoje no stand e comentei com ele sobre o poste Valeno. Esse é o futuro. E ele comentou comigo, me chamou muita atenção, ele comentou comigo e disse, Marcelo, esse é o presente. Então, realmente, se a gente comparar Brasil com a Europa, a Europa já utiliza esse tipo de produto há mais de 30, 40 anos. A gente está inserindo o nosso produto há 2, 3 anos atrás, em 2010, 2011. Então, esse realmente é o presente. Quem não se adaptar vai encontrar dificuldades. Porque hoje, como eu falei anteriormente, a questão de mão de órbita é cada vez mais difícil. E eles precisam se focar, eles precisam investir em tecnologia, eles precisam otimizar o processo e eles precisam ganhar tempo com isso. Hoje, o tempo é curto, o investimento é necessário e, desde o pequeno até o grande produtor, eles precisam se adaptar a essa nova realidade. Quais são os resultados alcançados de 2011 até agora? O Valeno, ele é um produto sazional. A gente precisa esperar o período da safra, verificar qual foi a lucratividade de cada vinícola, quais as dificuldades, claro, de mercado, porque os produtos importados entram com muita facilidade no nosso país e concorrem de forma agressiva com os produtores nacionais. O nosso governo, então, podemos ver que eles ficam de braços cruzados e não auxiliam o produtor da maneira que deveriam. O poste veio, então, para beneficiar, o poste Valeno veio para beneficiar, veio para trazer todos esses benefícios, essa facilidade de manejo e nós acreditamos que o produtor só tem a se beneficiar com a aquisição dos nossos produtos. Agora, Michael, tanto o poste como o sistema para a união de arame, você acha que ele contribui para um melhor manejo, para um menor desperdício das frutas? Assim, com certeza, né? A Grippo tem mais de 40 anos de experiência. Os principais vinhedos da Europa utilizam todos os sistemas da Grippo. No Brasil, na verdade, a gente estima que já foram vendidos mais de meio milhão de Gripples no Brasil. A gente sabe que ainda está engatinhando ainda esse mercado. Então, com o nosso apoio agora um pouco mais próximo, né? Uma política um pouco mais dedicada ao consumidor final, nós entendemos que a Grippo realmente é um sistema que vai dar principalmente a velocidade, proteção, garantia, qualidade na parte do tensionamento. Isso é o que a gente oferece hoje, né? Então, com todas as ferramentas de aplicação, enfim, com todo o sistema pronto da Grippo para fazer toda a ancoragem dos postes, o tensionamento do mesmo, né? Com certeza, aí o produtor vai ter mais condições de cuidar da própria fruta. Assim como disse o Marcelo, né? Ele tem que focar naquilo que é o negócio dele. O resto, o material todo, ele tem que ser o quê? É sustentável, ele tem que ser rápido, prático, para fazer com que ele se dedique realmente à qualidade da uva, né? Ou da fruta que ele venha a produzir. E assim, garantir melhores produtos no mercado, né? Então, a gente quer entrar realmente com essa quebra de paradigma, digamos assim, A nossa empresa sempre enfrentou esse desafio no mercado já há quatro anos, né? Quebrando essa questão cultural do brasileiro, fazer as coisas da mesma forma e a gente trazendo novas tecnologias, né? Trazendo novas soluções, junto até com soluções nacionais, enfim, né? Mas para que realmente quebra esse paradigma e para a gente buscar melhores sistemas e jeitos de se fazer as coisas, né? Agora, de que maneira vocês acessam o consumidor final? Vocês usam, se utilizam de distribuidores, é venda direta? É, atualmente a HeartBall, ela vende diretamente ao consumidor final, né? Então, hoje a gente realmente faz visitas, visitas técnicas, né? Não só essa linha que a gente trabalha, mas outras linhas também. Obviamente, estamos engatinhando no mercado, né? Juntamente com a Vostalpina, que a gente está realmente entrando um pouco mais dentro, conseguindo entrar um pouco mais dentro do produtor, dentro das vinícolas, né? Mas o que nós garantimos é isso. Realmente é uma venda bem feita, é uma orientação bem dada ao produtor, ao instalador e com isso ele pode fazer a compra direta, porque nós estamos em Santa Catarina, em Joinville, né? Então, o Brasil inteiro já recebe o material em 48 horas ou no máximo em 10 dias, digamos assim, se for para o Nordeste. Então, a gente consegue atender da nossa empresa diretamente, somos importadores oficiais, temos estoque em Joinville e dali a gente faz a distribuição para o mercado brasileiro. Agora, vocês dois, tem planos de trazerem mais produtos que inovem em diversas... ajudam o produtor a melhorar a produtividade, a melhorar, a diminuir a mão de obra ou incrementar práticas que façam com que ele tenha um melhor aproveitamento do seu terreno, das suas frutas, das suas culturas produzidas? Bom, a Vostalpini, ela é líder de mercado na Europa, como comentei anteriormente, né? Hoje no Brasil, nós temos tecnologia, sim, know-how, para, sim, desenvolver diversos tipos de produto e que isso leve o benefício, leve a facilidade para todos os produtores. Na questão do setor vitivinícola, a gente, sim, está fazendo algumas adaptações referentes ao poste valeno. Atualmente, então, a gente está atuando nas vinícolas que possuem um sistema de espaldeira. A tendência é partir também para o sistema latado e, quem sabe, até para os produtores de maçã. Então, a gente vai expandir esse mercado. Como falei, o Valeno traz diversos benefícios. Inserimos recentemente no mercado. É um produto inovador, otimiza, sim, o processo, vai auxiliar bastante os produtores. E é isso que eles precisam. E a expansão do produto, sim. Vai existir, a gente vai expandir para outras áreas, sim. A HeartBall também. A HeartBall já nasceu, na verdade, com essa ideia. Nós, como empreendedores, digamos assim, ainda novos, né? Mas tem essa ideia sempre de buscar melhorias. O mercado, principalmente no mercado externo, sempre está de olho nas novas tecnologias, novas tendências, né? Então, existem, sim, produtos da Grippo voltados a controle de erosão, a algo realmente muito específico. Porque a gente vai estar buscando mais informações, treinamentos. E, assim, quando estivermos preparados, a gente vai trazer essas soluções para o mercado brasileiro também. Ok. Quero agradecer a presença do Michael Pereira da HeartBall e do Marcelo Bonato da Voz Talpini. E fique atento que, a qualquer momento, voltaremos com novas entrevistas aqui, direto de Bento Gonçalves, na Invase Brasil e na Brasil Alimenta 2014. Obrigado. 증so. E aí aí